Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vou me dizer o meu pai! Cuidere que seu pai! O meu pai oppure! Já disse que seu pai não me apete! Cuidere que seu pai não vai me ensinar! Aparece que seu pai só não me compara? Quem é seu pai? Eu tenho a tua palavra! Seu pai seu pai me apete, meu pai! Este outro pai não me apete! Aí o que você está fazendo? Fale, 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 Fale... Fale! 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 Eu estou dizendo que você não se conhece! Vamos! Eu já estou dizendo que eu telefonaria. Fale! Pai, a minha cria. Olha! Veja! No meu pai não conhece! O quem ganou permite a minha marca? Oi gente, meu amor! Alishenda Papa! Alishenda Papa! Você vai levar! Tu vai chegar ali! Quando você pisca você vai levar aметia? Vamos ver nej! Vamos ver do que euude em casa! Não, 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 não. Qualquer deseja. Qualquer deseja. Qualquer deseja. Não não podes ... Não podes dizer as duas pessoas. Dois saber a minha mãe, Bryan? T permitiam um virado a bança. Tem já tido sacramendo. T existja uma vez mais tarde. Também i am achas e qualquer coisa do meu향o já dá para op crearfeita. Deixar o que está agora. Para onde? Tem a conquista ideal, então não se sera para apanhar. Vamosartmental em riqueza. Esquire! Nem ele acягissem! Eu sou ninguém! Eu não sei. Eu estou facendo melhor a mim! Vocês estão seendo a mim! radão, eu não quero perdê! Todos os seus amigos! Todos vocês morreram cette Bandense! Isso é meu. Que te achar, mulher? Quem é? Que te achar, mulher? Me achar mais não a casa mesmo. Toto... Quem é o家... Quem é? Quem é? Você tem que ficar em casa mesmo. Você lhe acerque. Eu vou lhe dar uma vez, quando eu lhe entrei! Quem eu lhe que pedi? Papagum, eu te vejo-lhe muito! E você me lheING? Tô comendo a palavra, papagum. Funga. Escute! Escute! Mãe m nationwide se tornou belamente com um sozinho pra lá. Por aqui vocês caminhar? Assim, eu não perdi. Têm mais um trabalho pra você. Você não perdi. Eu me perdi. Mas eu me perdi! E se cansou. Eu perdi meus caras e... Eu não sei ficar aqui, mas não. Eu não sei ficar aqui. Eu não sei ficar aqui, mas o que você está aqui. Eu não sei. Eu não sei ficar aqui, mas eu não sei. Eu não sei. Como é isso? Mãe? Quem está aqui? Não, não, não. É que você tem que falar em mim? Vai ser que você já está ouvindo e eu ensinar a gente de aqui. Ele é o que você está ouvindo. Você não sabe? Ele é a gente que diz que você está ouvindo. Você sabe? Não, Fioto. Eu já sabido com os férios. Ele só prova que você está ouvindo! A CIDADE NO BRASIL 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 Mãina Mãina bácangi mbikiombe Mipango wa mungu wa mungu Mupango ya mungu mupakiane hile mipango ya mungu Shukurani Tita hala Mta kiaka hama hapa kini bachie hii paraseli Mbarkas 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 Depende de mim que fazia você Stella que está no software. Então ai você precisamos das продunho logo? lassenлю ele e-m current. Ah você estava usado bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu não souvi que ele não vai fazer isso! Ele não vai funcionar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar o que o dinheiro é ele. Ele não vai funcionar. Seca! Eu não vou falar. Sou procalado Pesam! Você está em pedras? Que pena? Você está em pedra? Você está em pedras? Ele está em pedra? É isso! Pesam não, você está nos fichas? Por que sua vida? Quero dizer que ela está em pedra a casa? Quem vai ou não a Milkman? Mas se não vai em um problema ou não? Ela não vai falar que seu pai não vai falar... Não vai falar que seu pai não vai falar... Acredite... he? Isso tudo como quando... Porque seu pai não vai falar... Seu pai não vai pensar em seu pai e não vai falar... Não vai pensar mais o pai não vai falar mais o pai... Não é tão possível... Ele vai falar... Eu sei que eu veni com um bumbum. Quando? Sim. Eu vou pegar um chuveiro de semana. Isso. Papá, mãe. Cuidado. 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 Papá, mãe. Você está? Você está aqui? Papá, mãe. Você está lá. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo meu bem. Eu vou ler isso aqui. Um beijo meu bem. Um beijo. um E, filho? Isso é muito pra você? Ei, pai. Isso realmente não é parecido Você não quer dizer? Não! Você está ouvindo aqui? Você está ouvindo aqui? Você vai ouvir? Você é ouvindo? Não, não, não! Papa Mwanda, o Russell Mbele。」 o Russell Mbele graveyard O Russell Mbelembar exprivo na Riva chega pro, ele é você sabe que��ouse-te nem a DIANDE que falえてonne-se um apontecera e algo iva que não fale Mocida ele é esperado que é um balnele isso ele tinhaeseseses, não falamos-ledef-eu que é ser rápido você dizemos quando estarmos com o bumbano LPodendo 2 e 3 porque minha coragem mudou é amiguel Illinois Como você é o pai de Zara, você é o meu coração para você! Ei! Papai, você está indo pra todo o fio e o fio? É o que você está indo! Eu estou indo! Zawa? gjortou meu filho com a Zara que me pediu! Você se respeite! Olha aí, eu estou indo! A Zara que se coupera a causa de uma coisa, então vai! Ei! Eu estou indo a penando! Ei! Papai, você está indo! Você respecta tudo! Ei! Eu quero que você se sente! Então ele fala que tu não quer. E aí, vamos para você. Eu falo você sabe suelir a a sua fila a sua fila. Essa é a ração de todos eles. Você sabe? Eu falo do Lidele. Então eu falo eu se esqueça que ela deslizou. Porque? Você nos deslizou? Quando eu falo eu estou falando, eu sei que ela não tem uma relação de tudo. Você quer dizer que ela quer. Mas você quer dizer que ela não querコ? Addera! Mwanda, mpionho, mpionho! Una nisikia papá moano? Naona nisikia! Tuckuacha apa City, pentruci nico msapu! Vai e joe nico naambia, mwaje madresa, a vu papá moano. Ne mwanda, miaje madresa, a vu? Wajobabama umehili, o nafanyaZu mbaya. Mutu usioza, matunda, utakato, anakutupwa... Motoni mirere! Gumba, kitala gumba! Nanuna nikosesha mani vi? Kitala gumba! Papa, mwando, kimi kosesha amani, minjo na kosesha amani Na mwanisha likosesha amani Ndesa sirika na mia nitoke kwenye nilitoka nisikia o Mutote wana kia pokea tate, eee, eee, tate, eee Lakini, niko aye Jutu nipatia bibi angu amani na kuatia apa wepe Kusuli, ulitukutanaka hapa Atukukwaka na problema Eee, miabu kinga mwarewa munaanjaka kuya muna jivanga kisha Atu muna jivulurusha Saia mwanisha fika muna gandaza Ndene, nirudie, ulitukwaza madame Nini, papa mwanda, pardon, pardon, pardon Sazale, mwone kama atakwazika Minasema, pardon Bejake ya miku manazala Kumatara nite, au ni mwumebe miye peka kumatara nite sasa Ni mpereka, au nasikia ka mufiku ya kwenda kumatara nite Ni kumumebe kumatara nite, we Papa mwanda Papa mwanda, palo nanigusa mo nicho Pardon sana kuwambiana toya, yului vime Inaninuma kuroo, au kuma musumbua vile Tomoko nipigi Minasema, pardon, pardon, pardon Tompa fouwe Kama, usuare mama Kuma, usuare, aceme Poli, poli Papa, man Poli, poli, poli san Poli, poli san Kuma, shinga, me kupa tia poli Parisa kufanya wa kikongoro waye Ulishaka kwa, ulishaka kwa waye penge Eu sou de Zara que eu vou fazer vários votos para o melhor. E eu não estou aqui. Você não está aqui pra ver. Você não está aqui pra ver nada a ver. Você não está aqui pra ver nada? Papa muanda. Você não está aqui. Você não está aqui pra ver nada. Você está aqui pra ver nada. Eu estou aqui para ver nada. Amém Amém Mano Mb Amém Mb 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 Amém Mb Alain Mb Amém. Você pode pincer a alguém tidak mais pena roger ben isso Você愛 de mentira Me vergonha agora Naturalmente household Acceptez-me desde casa остановamos mim cornete Espere! Vouir! É isso Tudo isto ti Tu podemos ob Djé tu não sinhá a brincadeira Não dane Não dane entretanto Eu estava cantando . . . . . . . . Elas falam que este é a menstruação, tendo que mexer no mal, eles falaram. Uyukuru é bem. Hello? Eu sei como William? Ele deve estar ali? Eu estou fazendo uma franja? O que é a gente? Eu estou com uma faca. Aqui? Aqui o Santy. Aqui o que acontece? Então, vamos lá. Amor, amores? Sim, sim. A turma vai ter um pranque. O telefone, a turma vai estar com a meu pai. Como eu vou fazer, eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para você. Sim, não é? Sim, eu vou fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. Ok. Então quer saber de se não. Ai 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 ai... O que você quer dizer? O que você quer dizer? Papi, não tem nada. Você o que? Você porque não gosta de dormir? Você não gosta de dormir. Você não pode acrescentar de dormir mas a casa. Você não gosta de dormir? Você tem que ver a casa. Você sabe que vai te ler? É você que vai tear na casa? Você está vendo? Vocêplayerá. Você quase veio? Amor Almimattia. Eu tremo de meus amigos! O que você passou? Favor. Não dá pra fazer colaborar. Considera, como estivar o meu mamãe aqui. Ei! Por que você pneu? Eu então disse que eu amigo namorado e pensei switcher. Eu me compatri безuruia aqui nos meus amigos. Segundo, o Porto, é았습니다! Seuam que contaram com caramba com água. 거çam ric будто ebr granting o de problemas Onde tem a示 preparations? Os problemas cuidam do mundo. Onde tem suas mãos por você? Os secret empresas do footsteps do fogokie. Por que você tem que fazer isso? Muito bom, Babi, Property! Anteques, prontos! Hala! Mwanda na deperimenti kushama nico mazgini! Mi nico mulozi! Hayo! Tala naluganesha kichwa musima! Hei! Onakoka mwili yote, mila kufikisha maiki kichwa hau ya koka. Mwoki uluganesha kichwa, mwili yote inakoka. Mwanda naluganesha sada mwili musima. Na mwonesha ginini jomina paga dani. Hei! Hala! Hala! Iki! Tala! Iki! 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 E aí Fim Fim É Fim É Apanho coasse de carro, né? Deu É Então O chefe Teza Mone宮 Sime Cuau Bá Música 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 ... ... ... ... ... E aí E aí E aí ... ... ... ... e tudo isso, tudo isso, tudo isso! Temos saber how o quê. Como é que eles fazem a trabalho? Quando ele faz com a pessoa. Do que ele faz com a pessoa. Ele faz com os filhos de vida. Ele faz com a pessoa de refeccionamento. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. porque o menos mas um atamol esses é do buckets aqui todo mundo aqui todo mundo o sol Nenê joku nambi? Kaba Kaba Mwanda 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 Corona Mwanda 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 NANIYA typão chante o 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